Entre os problemas do sistema prisional no Brasil estão as condições carcerárias. Uma solução para resolver esta questão é a reforma para ampliar as unidades ou a construção de novos presídios. Para isso, o Ministério da Justiça abriu uma consulta pública para ouvir a população sobre as mudanças que devem acontecer nas regras para construção, ampliação e reforma de unidades prisionais. Superlotação, falta de espaço, pouca ventilação nas celas. Problemas que sobram nos presídios do país. As regras para a construção, reforma e ampliação de penitenciárias estão numa resolução de 2005. Por isso, uma comissão formada pelo Conselho Nacional de Política Criminal do Ministério da Justiça, pelo Departamento Penitenciário Nacional e o Conselho de Secretários de Estado de Justiça, está propondo uma revisão dessas normas. E para viabilizar as mudanças, foi aberta uma consulta pública. Um aspecto principal é essa capacidade de insolação e ventilação que precisa ser garantida dentro de estabelecimentos prisionais. Outro problema grave que a gente precisa contemplar nessa diretriz uma mudança é a garantia de espaços para educação, trabalho e saúde, que também não estão garantidos em todos os lugares hoje da federação. Então, essas questões fazem com que o ambiente da prisão se torne muito mais tenso do que ele já é e acabam também fazendo com que as pessoas que vivem lá dentro ou adoeçam ou destruam o ambiente por não ser adequado à necessidade humana. Todas as unidades prisionais construídas com recursos federais deverão seguir essas diretrizes. A previsão é de que elas comecem a valer já em novembro. Uma forma de tornar menos dura a jornada daqueles que querem começar de novo. É o caso de Juliana, que mesmo presa, tem a oportunidade de estudar e trabalhar. Se eu não terminar os meus estudos aqui dentro, eu quero terminar meus estudos na rua e procurar um emprego. Voltar para a minha família. Para participar da consulta, basta preencher o formulário disponível no site do Ministério da Justiça e enviá-lo até o dia 30 de setembro para o e-mail que aparece na sua tela.